As crianças sanguíneas, porque são aéreas, ou seja, são como o ar, são expansivas, se confundem com o meio, elas acabam sendo crianças que são muitas vezes confundidas com crianças com TDAH, porque elas tendem à dispersão, elas tendem à agitação. Então, é muito frequente as pessoas dizerem que uma criança tem TDAH e muitas vezes o que ela tem é um temperamento sanguíneo ainda não organizado, tá bom? Então, as crianças sanguíneas, elas são mais agitadas, elas não param quietas, elas estão sempre falando e falando e falando e falando e elas querem falar não para impor uma ideia, elas querem falar para se relacionar, tá bom? Então, ela é expansiva, então ela conversa com muita facilidade. Os sanguíneos têm uma conversa gostosa de levar, porque ele está sempre interessado nos outros, sabe? Ele não é uma conversa de um colérico que fala muito sobre si, né? Mas é uma conversa de interesse de fato, de preocupação, as pessoas se sentem amadas e queridas pelos sanguíneos, tá bom? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma